Olá, família! É bom estar com vocês novamente. Eu tive outro sonho na noite passada. Não tenho muitos sonhos, então não pense que eles são muito frequentes. Porque eu acabei de postar um vídeo sobre um sonho anterior. Mas ontem de noite eu tive um sonho e nesse sonho fui levada ao céu. E eu estava querendo ver a Jesus. E eu perguntava, onde está Jesus? Quero ver Jesus. E enquanto eu orava sobre isso, de repente eu olhei e vi. Assim como diz no livro de Apocalipse, vi um cordeiro que foi morto. Um pequeno cordeiro branco com o pescoço cortado e derramando sangue. E logo depois que eu acordei do sonho, ouvi o Senhor falar comigo. E Ele disse, é isso que eu quero que fale ao meu povo. Eu tentava imaginar o porquê. Eu queria realmente ver Jesus na forma de um homem, sabe? Como Ele andou aqui na terra. E eu não fui permitida vê-Lo dessa maneira. Só pude vê-Lo como Ele foi morto. E eu orava, sabe? Senhor, o que você está tentando dizer? E Ele disse, diga ao meu povo, grande sofrimento e perseguição está vindo. Assim como veio sobre o cordeiro para que a herança pudesse vir sobre a igreja. Que Ele nos prometeu, quando Jesus disse, Se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. Então, eu vou ler algumas passagens das escrituras e depois vou explicar um pouco mais sobre isso. Em Apocalipse capítulo 14, e eu espero que vocês estejam lendo o livro de Apocalipse, o que é o que estamos vivendo agora? Na escritura anterior ao que eu vou ler, está dizendo que, se alguém tomar a marca da besta ou adorar a besta, essas pessoas receberão o vinho da fúria de Deus. O próximo verso a seguir, capítulo 14, Apocalipse 14, 12, diz, Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos e a fé de Jesus. E eu ouvi uma voz, verso 12, perdão, 13, E eu ouvi uma voz do céu, me dizendo, Escreve, Abençoados são os mortos que doravante morrem o Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos e as suas obras seguem com eles. Então, primeiro está falando sobre o que vai acontecer com aqueles que tomam a marca. O que o sofrimento deles será? Depois, ele virá a atenção dele para a igreja, e ele diz, Quando essa marca for apresentada, aqui são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e a fé de Jesus. Muitos irão morrer nesse momento. É o que ele está tentando nos dizer. E está dizendo, Abençoados são os que morrem no Senhor, desse momento em diante, e o Espírito os deixarão descansar assim que derem suas vidas. Então, essa é a grande perseguição que está por vir. E o Senhor me disse que essa perseguição será pior do que a da primeira igreja. E vamos ler essa passagem daqui a pouco. Continuando. Voltando para o Apocalipse, capítulo 13, verso 7. Foi-lhe dado o poder para guerrear. Está falando sobre o anticristo. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e de vencê-los. E foi-lhe dado o poder sobre todas as famílias e línguas e nações. Este é o anticristo. Agora perceba, o poder foi dado a ele. Quem deu ao anticristo o poder sobre os santos? Nosso Pai. Deu a ele a autoridade para ser capaz de fazer isso. O que lembre, estamos na mão de Deus. Nenhuma autoridade pode ser dada sobre nós. Então, é dito claramente em Apocalipse 13, 7, que foi dado a ele, foi dado ao anticristo para guerrear contra os santos e sobressaí-los. E poder foi dado ao anticristo sobre toda tribo, língua e nação. Voltando novamente nas escrituras para Apocalipse 12, capítulo 12, verso 12, a parte B do verso diz, Porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Então, o que ele vai fazer com esta ira que ele vai ter? Ele vai vir contra aqueles que carregam o nome de Jesus. Mateus 24, 21 diz, Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Sobre qual tempo ele está dizendo novamente? Sobre os santos dos últimos dias, que será dado ao anticristo para ter poder sobre a igreja, e terá grande tribulação como nunca houve antes na nossa história. Então, essa é a mensagem principal. E vamos continuar desse assunto ao fato de que perseguição está vindo sobre a igreja. E não ouço muita gente dizer isso. Nós sabemos que terá um grande arrebatamento. Nós sabemos que o Senhor está voltando. Nós sabemos que haverão pessoas que Deus irá esconder nesses tempos. Mas o grande poder e autoridade que Deus está derramando sobre a igreja, mas o grande poder e autoridade que Deus está derramando sobre a igreja, e o poder dos tempos vindouros sobre a igreja, somente será lançado àqueles que forem provados, testados e são eficientes em ouvir Deus. Quando eu vi aquele cordeiro, eu realmente acreditei de que o Senhor estava dizendo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos, olhem para o cordeiro que foi morto, que o preço da nossa herança foi aquele cordeiro que foi morto, que nos dara a força e a energia para dizer, eu vou até o fim. Ele foi até o fim, e nós queremos ir até o fim com Ele. Vendo o cordeiro morto, que pagou o preço pelos meus pecados, me faz querer entregar a minha vida também. E esse é o nosso chamado, é para nos entregarmos. E Ele está voltando por uma noiva preparada. Deus os abençoe.